E eu já estou aqui com o Puma Flyer Runner VDP nos pezinhos, tênis de menos de 200 reais que me acompanhou no meu treino de hoje e que eu vou contar tudo pra vocês sobre ele depois da vinheta. Salve, salve, galerinha da zoeira. Beleza? Eu sou o Marcelo Kulen e hoje é dia de Puma aqui no canal. Um tênis baratinho da Puma e paguei menos de 200 reais nesse Puma Flyer Runner VDP pra contar tudo pra vocês sobre ele. Começando pelo cadarço, que no caso desse tênis aqui é um cadarço arredondadinho, afofadinho e bem áspero. Ele não tem o furo extra pra ajudar na amarração, mas eu dei um nozinho nele porque o cadarço é bem curtinho e o ajuste ficou bem legal no meu pé. Depois a gente fala sobre o cabedal, que no caso desse tênis aqui é um cabedal numa trama de mesh parecendo com um knit, dois tecidos, três tecidos diferentes aqui. Na parte da frente é um tecido mais grosso e um pouquinho elástico. Na parte de trás é um tecido um pouco mais macio e mais fininho. E por dentro aqui tem um outro tecido bem áspero pra dar o ajuste no seu pé. Ele tem o contraforte firme? Não tem não, ó. Bem maciozinho aqui. A parte do calcanhar fica bem soltinha. Ele tem uma forma de média pra estreita já. Peguei um número a mais do que no casual já foi o suficiente. Tem um pouquinho de espuma na parte do colarinho e um pouquinho na lingueta também. O ajuste fica bem bacana no pé, mesmo com o cabedal abraçando bem o seu pezinho. E a entressola desse tênis aqui é no material um pouco mais rígido e um pouco mais seco. Tem pouquíssimo material de entressola, entressola bem baixinha, bem baixinha mesmo. São 8mm de drop pra esse tênis aqui que muita gente vai me perguntar. Marcelão, dá pra usar na academia? Dá pra usar na treina academia? Esse tênis aqui eu até usaria, ó. É um tênis baixinho, bem rígido e que ele é bem estável por ter pouco material de entressola. Pra quem curte entressolas mais rígidas, vai gostar bastante de correr com esse tênis aqui. E até pra treinar com o ganho da academia e também dá pra fazer com esse modelo da Puma. Solado desse tênis aí, ó. Borrachinha nessa parte em preto aqui da frente e na parte de trás também. Nessa parte do meio é direto na entressola, que também é rígida, então vai ter uma durabilidade bem bacana. Eu corri 30 minutinhos com ele hoje e não tem nem sinal de desgaste, ó. Pouquíssimo sinal de desgaste, mais sujeirinho nessa parte do meio aqui, mas vai ter uma durabilidade bem legal. Pelo menos aí uns 600 a 700 quilômetros é uma ótima durabilidade. É um tênis bastante flexível também, ó. Por incrível que pareça, ó, mesmo tendo a entressola rígida, tem pouco material, isso torna o tênis bastante flexível. Vai ajudar muita gente que curte essa característica também. E agora é a hora do vídeo, que você deixa o seu joinha aqui, ó. Já deixa o joinha, já clica no like, já se inscreve no canal se não estiver inscrito. Depois ativa o sininho pro YouTube e te manda todos os novos vídeos que a gente posta por aqui. E tem vídeo de tênis toda semana, não fique de fora, hein. Que sensação de corrida, Marcelão? É um tênis com uma pisada bem seca, muito seca e bem baixinho. Não tem praticamente nada de amortecimento. Quem curte esses tênis aí mais baixinhos, pra distâncias mais curtas, principalmente, 5, 10 quilômetros, vai gostar bastante desse tênis aqui. Eu não faria mais do que isso com ele, porque não tem amortecimento e eu preciso de tênis com bastante amortecimento, pelo meu histórico de lesões que já estão pra mais de metro já, viu. Então, eu não usaria pra mais de 10 quilômetros, mas quem curte, quem tá adaptado, pode usar pra qualquer distância. Se você tá começando a correr, provavelmente comece devagarzinho. É um tênis bom pra caminhada também, por ser bastante confortável, bastante flexível. Os primeiros passos na corrida também vão ajudar bastante. E no visual, ele é um tênis também bastante bacana. Por mais que seja simples aí, não tenha nada de tecnologias absurdas, é um tênis muito bem acabado, muito bem bonitinho. Pra você usar no seu dia a dia e no casual também, vai ajudar bastante. Essa cor em preto com branco, deixou mais neutro, combinando com mais cores aí. Até pro seu dia a dia, como eu falei no seu casual aí, vai ajudar bastante também. Principalmente pra quem precisa usar na escola. Muita gente me pergunta aí se dá pra usar na escola, se dá pra usar na escola militar, se dá pra usar no trabalho. Em qualquer lugar aí, por ser um tênis simples e bacanudo, atende bastante também essa galera que precisa. E é um tênis também que ele é razoavelmente leve. A gente pode ver isso na balança aqui. A balança no canal já está a postos. Pra falar que o Puma Flyer Hunter BDP, no tamanho 41 masculino, está pesando 269 gramas. 269 gramas é um peso bem razoável pra um tênis de entrada, considerando que é um tênis bem levinho e ajustado no seu pé. Não tem muita estrutura e por isso deixa ele mais leve e também não tem muito material de entressola. Deixando o tênis bem razoável na balança também. Mas Marcelão, quanto é que tá custando esse tênis aí? Você falou muito de baratinho, de menos de 200 reais. Ó, na internet hoje, numa busca simples e fácil aí, eu achei ele por 190 reais até por 160 reais. Dependendo de onde você compra e os cupons que você usa. Nós já temos o link com desconto na descrição, primeiro comentário. E o cupom já tá junto também, pra você ganhar mais 10% de desconto pra comprar esse tênis aqui. Ah, e aproveite aí, tem nosso canal de desconto no Telegram também. E lá eu posto todos os descontos, todos os dias que aparecem no canal e na internet. Tem gente acompanhando a internet o dia inteiro pra trazer pra vocês as melhores ofertas. Não fique de fora, hein? Já clica no canal aqui, ó. Também tá na descrição, primeiro comentário. E vai pro Telegram acompanhar os nossos descontos lá também. Se você já correu com o Puma Flyer Hunter BDP, conta pra gente o que você achou de correr com ele pra ajudar outras pessoas que estão em dúvida se devem ou não investir seu dinheirinho nesse modelo da Puma. E se você chegou até aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!